A importância de ser servidor público não é você só pensar em crescer no seu âmbito profissional, mas é o orgulho em servir, em atender, em acolher a população que nos representa, sem esquecer o direito à coletividade sempre. Sou servidora do IFPE Campus Vitória há 26 anos, tenho orgulho em fazer parte dessa casa e sinto orgulho em ser servidora pública. Na condição de servidor público eu me sinto orgulhoso porque eu sei que nós estamos servindo a comunidade, principalmente na nossa parte, que eu sirvo a educação, que são um dos pilares da Constituição que diz que nós devemos ter segurança, educação e saúde. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou servidora pública, essa profissão tão importante para a sociedade, principalmente para nós, que somos profissionais da educação. Trabalhamos com qualidade para atender os nossos estudantes, tanto no ensino, como na pesquisa e na extensão. Todos, todas, todos. Eu sou Laura, assistente social do Campus Barreiros do IFPE. Ser servidora pública da educação, para mim, significa ofertar maiores possibilidades de qualidade de vida para as pessoas, sobretudo aquelas mais vulneráveis. Então, hoje, eu desejo que a gente nunca perca de vista e que a gente alimenta sonhos com o nosso exercício profissional diário. Feliz dia do servidor e da servidora pública. Ser servidor público, especialmente da educação, é fazer parte do crescimento, é contribuir para a construção de um país e de um mundo melhor e mais justo, que valorize a diversidade, a biodiversidade, a sustentabilidade e a cultura de paz. É acreditar em tudo isso. Ser servidor público é um serviço e é um prazer servir a sociedade e a minha comunidade com o meu trabalho. Ser servidor público num país tão desigual como o nosso, ao meu ver, deve inicialmente atender aquela população menos favorecida socialmente. Ser servidor público na área da educação, especificamente, além de atender essa parcela da população, ela deve atender a todos aqueles que chegam à nossa instituição com o objetivo de construir uma sociedade mais solidária, equânime e igualitária. É um serviço à sociedade. É para isso que nós vamos trabalhar todos os dias, para servir a população. Aqui no IFPE, nós, além de servirmos, nós formamos pessoas para servir também. O IFPE é muito mais que um local de trabalho para mim. É um lar que me acolhe desde 2009, quando ingressei como estudante do curso técnico de segurança do trabalho. Em 2014, volto como docente por acreditar no poder transformador da educação para as pessoas e para a sociedade. E aqui, onde trabalhamos, temos a oportunidade de realizar ensino, pesquisa, extensão, agregando valores à comunidade escolar. E todo mundo que está aqui contribui de uma forma muito importante para o desenvolvimento da nossa economia, da nossa sociedade e da nossa cultura. Eu tenho muito orgulho de ser servidor do IFPE. O servidor público tem a missão de transformar a sociedade em que vive, realizando políticas públicas e prestando serviços de qualidade à população. Eu tenho orgulho de cumprir a minha missão no IFPE Campos de Abotão dos Guararapas. E hoje, em comemoração ao Dia do Servidor Público, gostaria de parabenizar a todos os servidores do Instituto Federal de Educação de Pernambuco, que cumprem com louvor a missão de levar uma educação pública de qualidade a toda a população. Servidores públicos existem para servir aos cidadãos e garantir os seus direitos. Enquanto servidores da educação, temos ainda o diferencial de poder transformar a comunidade na qual nós estamos inseridos. E contribuímos para criar e aperfeiçoar a única coisa que ninguém nunca vai poder tirar de nós, que é o conhecimento. Isso dá um orgulho do nada. Ser servidora pública, para mim, é assumir o compromisso de realizar meu trabalho em prol de uma sociedade melhor. Para mim, é uma realização. Pelo fato de a gente trabalhar transformando vidas, ofertando uma educação de qualidade, a gente que está no interior, no campus do interior, a gente vê, de fato, esse poder transformador na vida das pessoas. Para mim, ser servidora pública é isso, sabe? É ofertar o melhor de mim, para que as pessoas possam ter acesso a toda essa estrutura aqui, a todo mundo que faz esse trabalho, e que possam, de fato, melhorar suas vidas, ter uma condição significativa de melhora na sua realidade de vida. Ser servidor público é você pôr a sua energia de trabalho à disposição da comunidade, para que, a partir de toda a sua dedicação, possamos modificar vidas. E, por sua vez, essas vidas lhe utilizarão como exemplo e poderão modificar, também através do trabalho, toda a nossa realidade social. Viva o dia do servidor público!